Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político e estamos no dia 26 de agosto. 26 de agosto de 2016. Correndo o impeachment de Dilma Rousseff, ainda, por enquanto, só as questões de praxe, tudo que a gente vai ver, o que está vendo é a mesma coisa do que já viu até agora. Então, não vai ter muita modificação. Se tiver alguma novidade importante, alguma coisa bem séria, realmente, aí a gente volta a comentar. Ou acumula um pouquinho de informação e aí depois faz um relatório para vocês. Nesse momento eu vou fazer um comentário que é mais importante, no meu entender, porque é um engodo que está acontecendo nacionalmente, é uma situação que está acontecendo durante esse processo. Percebam, as eleições já começaram e elas são de apenas um mês e meio. Só um mês e meio para você mudar todos os cenários que existem dentro do nosso território nacional. Aqui em Porto Alegre, os jornais dão como dois partidos de esquerda, que são do governo anterior, nacional, como na frente. E em várias cidades do país acontece a mesma coisa, principalmente capitais, coisas nesse sentido. Ou cidades de grande porte. O que acontece? Como se, de repente, o povo estivesse querendo que voltasse o governo anterior. Na verdade, isso não é uma realidade. O que acontece é o seguinte. Vocês se deram conta que não tem nenhum partido com bandeira vermelha na rua? Pois é. Não existe bandeira vermelha mais, não existe mais camiseta vermelha e nem estrelinha. Nenhum... O PT não usa mais vermelho. O PT não usa mais vermelho. O PC do B não usa mais vermelho. O PSTU não usa mais vermelho. Nenhum partido de esquerda o usa mais vermelho. É uma estratégia de campanha, gente. Eles estão usando outras cores. Estão usando amarelo, azul, verde, qualquer outra cor. Até o amarelo eles deixaram um pouco de lado. Estão dando preferência para o azul. Azul é a cor do liberalismo. Não se deixem enganar. Percebam quais são os partidos de esquerda, porque eles existem. Eles existem e a gente sabe pela ideologia. É socialismo ou comunismo. Então você, cidadão, vai ter que prestar muita atenção a respeito disso. Porque sim, aquela história... Eu ouvi dizer que não tem mais campanha para vereador. Antônio, é verdade? Não tem mais campanha para vereador e agora é só para prefeito? Não. Existe campanha para vereador e para prefeito. Eles estão fazendo um discurso nas ruas, dizendo assim... Não, é só campanha para prefeito. Você vai ter que votar duas vezes o mesmo número. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que você vai ter que votar... Por exemplo, o número 13. O número 13 é o número do PT. Então se você não quer votar no PT, tá? Aí eles dizem assim... Não, não vai ter mais campanha para vereador. Então você vai ter que votar duas vezes o mesmo número. Você vota o número 13, confirma. Você vota o número 13 e confirma. Quer dizer o que com isso? Que no primeiro voto você está dando voto para prefeito. No segundo voto você está dando voto para uma legenda do PT. Então aquele candidato do PT que tiver mais votos... Todos os votos de legenda, todos os votos que vão para o PT... Porque se você confirmar 13, o número 13 na segunda votação... Só o número 13, não... 13, 0, 0, 1, por exemplo... Que pode ser o número de algum candidato a vereador. Não, em vez de você fazer o número do vereador... Você colocar só o número da legenda e confirmar... E a urna aceita. Porque é considerado voto de legenda. É voto no partido. Na sigla. E aí vai para o partido inteiro. Aquele candidato que tiver mais votos... Suma os votos de legenda e carrega os outros junto com ele. É como se você estivesse votando em um voto distrital... De lista fechada. Na prática eles estão já adotando um sistema similar... Um sistema parlamentarista. É isso que eles estão fazendo. E eles estão fazendo essa campanha em todo o território nacional. Eles estão dizendo que não existe mais eleição para vereador. Que é só eleição para prefeito. Isso todos os partidos de esquerda estão adotando esse discurso. Não bastasse isso. Não estão usando a cor vermelha. Então confundem os candidatos. Porque as pessoas não lembram bem o número do partido. Qual é o número da... Se são de esquerda ou se são de direita. Eles usavam, associavam... As pessoas associavam as cores das camisas e das bandeiras... As cores dos partidos. Como não estão fazendo mais isso. Como eles estão fazendo isso de propósito para enganar você. E você vai ter que prestar mais atenção a respeito disso. E tem muita gente ignorante. Que não uma ofensa nesse sentido. Ignora o fato. Ignorante no sentido de ignorar o fato. E não saber o que está acontecendo. Então essas pessoas que ignoram esses fatos. Ignorantes ao fato. Elas vão... Vão cair nessa história dos partidos que estão tentando manipulá-los. Para manipulá-las. Essas pessoas. Então prestem atenção. Prestem muita atenção a respeito disso. Porque elas... Os partidos de esquerda estão enganando o povo brasileiro. Eles têm muito recurso. Tanto que é que as campanhas que saíram na frente foram só as dos partidos que estavam apoiando o governo anterior. Eles têm muito dinheiro. Dinheiro demais. Dinheiro que eles roubaram praticamente. Porque já foi comprovado que houve caixa 2 na campanha passada. E provavelmente sobras desse caixa 2 estão sendo utilizadas agora. E isso está sendo... Por isso o motivo pelo qual esses recursos estão tão disponíveis. Estão fáceis agora para todas essas campanhas. Eu falei. Campanha muito curta. Eles estão comprando... Assim, as pesquisas eleitorais. Eles estão contratando pesquisas eleitorais. Para ir na frente. Para aparecer na frente. Estão com material de campanha na frente. Então quem é visto é lembrado. E aquelas pessoas que estão fazendo publicidade agora são só eles. Então eles estão sendo vistos. E isso em todo o território nacional. Só que o índice de rejeição deles é muito alto. A rejeição a eles é muito alta. E o tempo de televisão deles não é ela grande coisa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode, nesse meio tempo, nesses 30 dias que faltam, A gente pode reverter esse quadro. Na hora da votação, na hora da urna, você pode fazer tudo menos votar nessa turma. Você tem que tirar esse pessoal do poder. Não deixar eles no poder. Eles vão querer ganhar o poder e vão querer ganhar todas as prefeituras possíveis e imagináveis. Para voltar ao poder pela base. Pela origem. Como nós queremos tirar a Dilma do poder, a gente tem que tirar o poder do PT e dos aliados do PT. É a mesma coisa. Se o povo não quer a Dilma no poder e não quer o partido dela no poder, lá em cima, na presidência, Por que você iria querer isso na sua cidade? Dentro da sua cidade? Então você tem que, para impedir que esse tipo de coisa aconteça, Se você não quer uma coisa no Brasil, você não vai querer essa coisa na sua cidade. Ou eu estou enganado? Bom, se você não quer isso na sua cidade, a forma de fazer isso É simplesmente você não votando, não votando em candidatos a prefeito e a vereador Que representem a Dilma e o PT. No horário eleitoral, você prestará atenção. Tem que prestar atenção. Em rádio, jornal, TV, você vai ter que prestar atenção. E aí perceber o que realmente é verdade, o que é mentira nesse processo. Faça a sua parte. Você tem que ir para a rua e você tem que analisar, pegar os papeizinhos, ver quem é quem. Porque às vezes, pelo número e pela cor do papelzinho, você não vai saber identificar quem é de esquerda e quem é de direita. Você vai ter que estudar a respeito disso. Você vai ter que ver qual é o discurso, vai ver qual é o candidato, se ele é de esquerda, se ele é de direita. Se ele falar em socialismo, se ele falar em comunismo, se ele falar que o impeachment é golpe. Se ele falar alguma coisa nesse sentido, você está diante de um candidato de esquerda. E você vai ignorar esse candidato e votar num outro que aprova essa situação do impeachment, que aprova a saída de Dilma Rousseff, que aprova a cassação de Dilma Rousseff e do PT, a extinção do PT, qualquer outra coisa nesse sentido. Você vai estar diante de um outro candidato, um candidato de direita. Então, é isso o discurso que você vai ter a analisar e também as posturas que esse candidato vai ter, se ele quer fazer alguma coisa em torno da liberdade e não... A democracia, todos vão falar a questão da democracia. Só que uns vão dizer que a saída de Dilma é um golpe. E esse que disser que a saída da Dilma é golpe, pode ter certeza. É de esquerda. Pode ter certeza. É esquerda. Então, analise o discurso a respeito disso e aí faça a escolha do seu candidato com consciência. Com consciência. Isso eu estou falando para vocês porque está acontecendo em todo o território nacional. Eles estão mentindo, eles estão fingindo, eles estão enganando o povo. Para induzir você ao erro. Agora, me digam uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Se o candidato que você quer votar está te enganando agora, o que impede ele de te enganar depois durante quatro anos? Tu vai votar, tu vai dar o voto numa pessoa que mente, engana e trai desde a campanha eleitoral? Que não diz onde tirou o dinheiro antes da campanha eleitoral? Que já começa enganando e mentindo, que já está fazendo isso dentro do partido dele, antes mesmo de ser eleito? É este cara que tu quer ver no poder? Então, vota no povo contrário. Vota na turma contrária. Porque quem faz isso não vai te representar bem. Vai se representar. Não vai te representar. Tu está entendendo? Funciona desse jeito. Preste atenção e faça uma boa campanha. Você tem pouco tempo. Tem pouco mais de 30 dias para fazer isso. Preste atenção. O impeachment está acontecendo. E se o impeachment está acontecendo, Teve primeiras Olimpíadas, depois o impeachment. E você está tendo menos tempo de campanha. E as campanhas são enxutas, são pequenas. Porque a nova legislação tirou a capacidade do candidato de se expor na rua, de colocar... Inclusive, até os comitês de campanha são enxutos. Agora, tu não pode nem botar um cartaz do lado do outro. Parece mentira, mas é verdade. Tu não consegue nem achar um comitê de campanha, hoje em dia, na rua. Quando achar um candidato, pegue o santinho, pegue o material, analise as propostas, veja o que ele está querendo fazer, como ele quer fazer. Porque nem sequer comitê você vai achar, mas com facilidade. Então, tudo isso é para dificultar o seu acesso aos candidatos e dificultar a sua conscientização sobre as campanhas. Tome consciência disso. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que mudar a forma de como você estudava política. Porque a política do Brasil está mudando e você, para criar consciência política, vai ter que correr atrás dos seus candidatos também. Vai ter que escolher candidatos. Coisa que até agora você não fazia. Você estava acomodado. As pessoas lutavam, degladeavam para você escolhê-las. Agora, você vai ter que escolher. E você vai ter que fazer a sua parte. Coisa que até agora você não fez. Você quer democracia? Busque democracia. Você quer que o Brasil faça alguma coisa por você? Faça alguma coisa pelo seu país. Escolha bem e vote consciente. Muito obrigado pela atenção dispensada. Voto válido. Não adianta votar branco. Não adianta votar nulo. Não adianta se abster de votar. Alguém vai votar por você. E alguém vai escolher um candidato que talvez você não queira. Então, faça a sua parte. Obrigado. 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 Obrigado.